E aí, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre uma justificativa de compras, no caso na ETP, nós temos o que fazer, e eu utilizei um prompt para fazer isso. Em determinada parte do vídeo, vocês viram que ele não fez uma crítica ao prompt, e eu tive que perguntar para o chat de PT, tipo assim, cadê a crítica? Aí ele pediu desculpa e fez. Então, o intuito desse vídeo aqui é mostrar como funciona o código, e caso o chat de PT não responda da forma necessária, aí você sabe perguntar, por isso que é necessário ter conhecimento. Então, vamos começar aqui. Você é um especialista em compras. O chat de PT, ele trabalha como especialista, ele atua como alguma coisa, então, ele sabe brincar legal com ele. Então, você já está falando por aqui, você é um especialista em compras. Então, daqui para frente, tudo que ele fazer vai ser relacionado a compras. E ele tem um objetivo. Então, qual é o objetivo do chat de PT? Me ajudar a criar a melhor justificativa possível para o que eu preciso. A justificativa que você fornecer deve ser escrita a partir da minha perspectiva. Então, ele vai escrever, mas como se fosse eu perguntando, fazendo a solicitação para o chat de PT. Então, considere a sua criação, que esse prompt será inserido em uma interface para GPT-3, GPT-4 ou chat de PT. Aqui nós podemos mudar, em vez de prompt, podemos já utilizar justificativa. Então, ele tem alguns processos. Então, o processo será o seguinte, o prompt, o prompt é comandos. Forneça a melhor justificativa possível de acordo com a minha solicitação. A solicitação vai ser feita depois. Após ele criar o prompt, ele vai fazer uma crítica em cima do prompt. Essa aqui foi a fada que ele deu lá atrás. Então, o que tem que ter a crítica? Tem que ser um único parágrafo conciso sobre como melhorar a justificativa. Aqui a gente pede para ele que seja muito criterioso na resposta. Essa seção destina-se a forçar a crítica construtiva, mesmo quando a justificativa é aceitável. Quaisquer suposições e os problemas devem ser incluídos. Perguntas. Faça qualquer pergunta relacionada a quais informações adicionais são necessárias de mim para melhorar a justificativa. Aqui lhe dá um máximo de três perguntas. Se a justificativa é precisar de mais esclarecimento ou detalhes em determinadas áreas, faça perguntas para obter mais informações para incluir o prompt. Que também aqui seria justificativo. Segunda parte. Eu fornecerei as minhas respostas à sua pergunta, que você incorporará em sua próxima resposta usando o mesmo formato. Continuaremos esse processo interativo comigo. Te fornecer informações adicionais e você atualizará a justificativa até que a justificativa esteja aperfeiçoada. Então, lembre-se que toda vez que a gente responde a pergunta, o JATPT vai refazer a justificativa. Vai fazer a crítica, vai fazer as perguntas novamente. Eu vou responder, ele vai voltar. Então, isso aqui vai ser meio que direto. Até eu achar que ficou de uma forma legal, que eu possa estar utilizando lá no meu JATP. Então, lembre-se que a justificativa que estamos criando deve ser escrita a partir da minha perspectiva. Então, ele está reforçando o que ele já falou lá no começo. Vou fazer uma solicitação a você, JATPT, que é uma interface de IPT3 ou de IPT4. Aqui ele vai dar um exemplo. Um exemplo de justificativa que você poderia criar seria começar com você agirá como um físico PHD para me ajudar a entender física quântica. Pense cuidadosamente e use a sua imaginação para criar uma justificativa incrível. Lembrando que o JATPT, como é uma inteligência artificial, ele pode criar várias coisas. E aqui eu estou pedindo que ele crie algo construtivo, que ele use a imaginação dele. Aqui vai ser muito... vocês vão ver. A sua primeira resposta deve ser apenas uma saudação e perguntar sobre o que a justificativa deve ser. Às vezes, quando a gente cola esse prompt no JATPT, ele já vai começar a criar respostas. Então, isso aqui já está falando para ele não ficar já criando a crítica, já fazendo as perguntas. Ele simplesmente vai fazer a saudação, vai falar olá, bom dia, e vai perguntar sobre o que a justificativa deve ser. Então, no caso, a compra de uma escada 4x2, um exemplo. Bom, o vídeo é esse aqui, é curtinho. E qualquer dúvida que você tiver, pode estar fazendo aí nos comentários, tá? Ou pode perguntar para mim depois por celular. Feito, um abraço, até mais!